Jesus Cristo vai voltar, aleluia, em Porto Alegre Ele vai morar, aleluia. As pessoas vão gostar, aleluia, nossa vida vai melhorar, aleluia. Jesus Cristo vai voltar, aleluia, em Porto Alegre Ele vai morar, aleluia. As pessoas vão gostar, aleluia, nossa vida vai melhorar, aleluia. Alegre Ele vai morar, aleluia. Alegre Ele vai morar, aleluia, nossa vida vai melhorar, aleluia. Os cristãos pediram sua volta, inspiraram por esta hora, todos juntos no mutirão, pois Jesus é a salvação. Todos querem o mundo melhor, todos querem viver em paz, agora sim vai ser legal, porque Jesus é o canal. Jesus Cristo vai voltar, aleluia, em Porto Alegre Ele vai morar, aleluia. As pessoas vão gostar, aleluia, nossa vida vai melhorar, aleluia. As pessoas vão gostar, aleluia, nossa vida vai melhorar, aleluia. As pessoas vão gostar, aleluia, nossa vida vai melhorar, aleluia. Todos querem que ele fique na sua rua Mamãe quer que ele fique lá em casa Tô achando que isso vai dar uma grande confusão Pois numa hora dessas cada um é mais cristão Em que vai o Jesus vai ficar? Em que rua Jesus vai morar? Na Santa Cicí, não na Conceição No Espírito Santo, na Assunção Mas em que vai o Jesus vai ficar? Em que rua Jesus vai morar? Na Santa Cicí, não na Conceição No Espírito Santo, na Assunção Aleluia! Mas me quero a navegar Aleluia! Quero te gozar a descar Aleluia! O chortão é nosso rio, aleluia Mas Miguel é o teu partido, aleluia Aleluia